No vídeo de hoje, vamos conhecer MCs que são sucesso no funk e suas tatuagens. Inscreva-se em nosso canal, já deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. O funk veio para ficar. Atualmente existe uma série de grandes nomes cantando no Brasil. Na maioria, seus corpos são preenchidos por diversas tatuagens. O funk começou a dar seus primeiros passos no Rio de Janeiro. Mas não ficou limitado apenas à Cidade Maravilhosa. É sucesso no Brasil inteiro e mundo afora. Veja algumas tatuagens de alguns cantores famosos do funk. MC Guimê MC Guimê é conhecido por suas músicas, estilo e, claro, seu visual. O cantor exibe mais da metade do seu corpo coberto por tatuagens. Sua primeira tatuagem foi feita em homenagem à sua mãe. Ele escreveu o nome dela em seu braço direito. A segunda tatuagem completou a homenagem. Foi o nome de seu pai. Assim, tendo o nome de cada um em cada braço, mostrando todo o amor e gratidão pelos seus pais. Dono dos sucessos, como o país do futebol. Plaquê de 100. E século XXI. Com a participação do rapper MC Da, Guimê também homenageia a música em uma de suas tatuagens. No braço esquerdo, ele possui um desenho de um microfone retrô. Nem maior, nem melhor. Isso é o significado das letras tatuadas na mão de Guimê. Um gesto de humildade do cantor em relação ao sucesso que ele obteve com a música. Na mão direita, o número 1992, marca o ano de seu nascimento. Guimê revelou ainda que sua relação com a fé é intensa e dedicou uma de suas tatuagens à sua crença, localizada acima de seu punho. No pescoço, o cantor tem o desenho de um beijo feminino de batom vermelho. E quando é questionado sobre quem é a dona desse beijo, o MC revelou com bastante humor. Essa é uma brincadeira que simboliza as mulheres e a hora da conquista. Quem não gosta de um beijo no pescoço? Na pálpebra direita, Guimê tem a palavra good. Já na esquerda, vibes. Em português, boas energias. Sobre o lugar que ele mais sentiu dor ao tatuar, o MC declarou que o lugar mais dolorido é o peitoral e que sentiu bastante dor nessa região. Na cabeça, Guimê também possui uma tatuagem que critica as falsas amizades. Um belo palavrão em inglês dá o recado para os falsos que se dizem amigos. Quem assina os desenhos no corpo de MC Guimê é o artista Adão Rosa, que faz com exclusividade as tatuagens do cantor. Mesmo tatuador de Neymar e de diversos outros artistas, como MC Kevin, entre outros. MC Livinho MC Livinho é um sucesso do funk. Ele possui diversas músicas que estouraram, como uma música Tudo de Bom que aconteceu, ela parou e me... Cheio de Marra E foram as primeiras a fazer sucesso. Hoje, ele já possui várias músicas entre as mais tocadas do Brasil. Ele adotou um bigodinho cheio de estilo, que lhe rendeu uma identidade única no funk. MC Livinho tem tatuagens espalhadas por diversas áreas do seu corpo. Contar suas tatuagens ou identificá-las de maneira individual é praticamente impossível. Por isso, vale a pena focar nos lugares onde ele possui suas tatuagens. O MC tem o braço direito inteiramente fechado por tatuagens, chegando do ombro até o pulso. Na área do ombro, ele tem a palavra Vitória em inglês, feito de uma letra mais trabalhada. Os desenhos vão se emaranhando e fechando o braço até chegar próximo da mão. Na região do antebraço, está uma das suas primeiras tatuagens, La Catrina, um tipo de caveira mexicana estilizada. Ele também conta com uma rosa vermelha, sendo um dos únicos pontos coloridos de todo o fechamento do seu braço. Os traços são mais finos e muito bem sombreados, de modo em que as formas permaneçam presente, mas ao mesmo tempo se misturam de maneira adequada para fazer com que o braço fique completo. No peito, por sua vez, o cantor tem um par de asas abertas e também foi um dos primeiros desenhos que tatuou quando era mais novo. As asas têm os detalhes de cada pena e, novamente, é um desenho muito bem sombreado e com riscos mais finos. No centro, há uma inscrição, Cidadão do Paraíso, escrito em inglês. Em um dos ombros, há a frase, quem me viu, e no outro, a continuação, quem me vê. Entre essas duas, há outra frase em inglês, traduzido para o português, guie meus caminhos, senhor. Principalmente as tatuagens escritas têm tudo a ver com a tendência de tatuagens principalmente masculinas. Por volta de 2010, esse modelo começou a ganhar força com letras muito mais trabalhadas e ornamentadas, como é o caso das tatuagens de Livinho. No pescoço, o cantor possui um diamante tatuado com traços mais cruz. Ao contrário de suas outras tatuagens, o desenho não é tão realista, e sim mais geométrico. Os traços também são mais firmes e o desenho é menos sombreado do que o do braço, por exemplo. Ao lado, há uma palavra tatuada, mas o ângulo deixa ela um pouco perceptível. Essa, inclusive, é uma boa dica para quem busca fazer tatuagens. Dependendo do caso, você pode escolher colocar o desenho em um lugar exposto, mas de tal ângulo que sua visualização completa não seja assim tão fácil. Uma das tatuagens mais recentes do artista é a da barriga. Ela fica abaixo do umbigo, quase na região do quadril, e valoriza a forma física de Livinho. Em letras bem ornamentadas, está escrito Crazy Life, ou Vida Louca em inglês. Ao mesmo tempo em que a tatuagem passa uma mensagem que tem tudo a ver com o estilo ostentação do artista, ela também é mais refinada por causa dos detalhes de caligrafia e, novamente, de sombreado. MC Ariel MC Ariel é um dos funkeiros que tem mais feito sucesso no momento. A música Ilusão, Cracolândia, que foi produzida com Alok, MC Davi, MC Rian SP, Salvador da Rima e DJ W, está um estouro, com quase mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. A música Camisa 10 é outro sucesso, além de várias outras. MC Ariel possui diversas tatuagens, falaremos agora de algumas delas. Antes de qualquer pinta, curte, fomenta e compartilha com todos os seus parceiros aí, é nóis. Suas primeiras tatuagens foram duas máscaras e um microfone, isso no antebraço direito, em homenagem à sua carreira no funk, que já estava sendo encaminhada. No braço direito, ele possui a imagem do rapper Sabotagem, que foi um cantor, compositor e ator brasileiro, já falecido em 2003. No antebraço esquerdo, ele possui uma homenagem ao cantor Chorão, que também já faleceu. Chorão era vocalista da banda Charlie Brown Jr. e era querido e admirado por Ariel. MC Ariel ainda pretende fazer uma tatuagem do Corinthians, seu time de coração. Programa Cris Tatu, pedimos para que você se inscreva em nosso canal, apoiando-nos a fazer mais vídeos interessantes sobre o mundo da tatuagem.